Você já teve dificuldade de tocar reggae? Ou precisa de algumas dicas? Esse é o vídeo que você precisa ver. Eu sou a Raquel do Aprenda Piano, vamos lá! Então, na música a gente tem os tempos fortes, que é o tempo número 1, 2, 3 e 4. Pra tocar o reggae e ter aquele gingado do reggae, o que a gente precisa? A gente precisa dividir esse tempo e tocar entre o número 1 e entre o número 2. Então, pra facilitar, a gente coloca a letra E no meio. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Nós vamos usar os acordes Mi menor, Si menor e Lá menor. Vamos começar só com Mi menor e a gente vai tocar no tempo E. Tá? Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Pode notar que os acordes aqui, na minha mão, eles já estão invertidos. Então, Mi menor, Si menor e Lá menor. Vamos mais uma vez? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Se você teve um pouco de dificuldade na troca de acordes, comece só com Mi menor. Assim, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E depois faz o Si menor. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tranquilo? Vamos começar a colocar a mão esquerda. E aí, a gente vai tocar só a tônica do acorde. Então, seria no Mi menor o Mi, Si menor, Si, Lá menor, Lá. E a mão esquerda vai estar no tempo número 1 e no tempo número 3. Só para a gente começar a introduzir a mão esquerda nesse ritmo. Então, vai ficar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Da primeira maneira que eu mostrei, a gente vai trocar os acordes um pouco mais rápido. E a gente vai ter que marcar o Si no tempo número 2 também. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tranquilo? Nosso próximo passo é colocar a mão esquerda um pouquinho mais para frente do tempo forte, que é o tempo número 1, 2, 3 ou 4. O que a gente vai fazer? A gente vai colocá-la bem pertinho do E. Então, 1, E. De novo, 1, E. O E está na mão direita. 1, E. Nos próximos tempos. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Si menor. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vamos mais uma vez? Vem devagar. 1, E. Note que o E ainda está na mão direita. E a mão esquerda está entre o 1 e o E. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tranquilo? Nosso próximo passo é colocar dois toques na mão direita. Então, vamos fazer só a mão direita. Ainda colocando a mão direita no tempo E. Tá? Não no tempo forte. 1 ou 2. No meio. No tempo E. Então, vai ser 1, E. Dois toques no E. 1, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tranquilo? Então, vamos fazer 1, 2 toques. 1, E. 1, E. Agora, vamos colocar a mão esquerda. A mão esquerda, ela vai ficar no tempo 1 e no tempo número 3, de princípio. Então, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4. E os dois toques na mão direita. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 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 Tranquilo? Nosso próximo passo é jogar a mão esquerda um pouquinho mais pra perto do E. A gente tava fazendo com toques simples aqui, ó. 1, E. 1, 2 toques. 1, E. 1, E. Nós vamos fazer dois toques na mão direita. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Novamente. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tranquilo? Então, nesse pouco tempo, a gente já tem quatro maneiras diferentes de tocar reggae. Elas são semelhantes entre si, mas na hora da música tem uma grande diferença em você tocar uma ou outra. Pra complementar, vai só mais uma dica pra você tocar reggae. Seria qual? A gente alternar entre esquerda, direita e esquerda. Mais uma dica pra você tocar reggae é alternar a mão esquerda com a mão direita e logo depois a esquerda de novo. Ficaria... A coordenação ficaria assim. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. No ritmo, no tempo, ficaria 1, E, sempre. 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Note que ele é bem parecido com a nossa segunda forma de tocar. Seria 1, E, 1, E. Só que depois da mão direita, você vai botar a esquerda. 1, E, 1, E. Vamos trocar agora? Vou fazer os acordes. Mi menor, Si menor e Am. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Em relação ao ritmo, é isso. Você sempre tem que começar a contar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Para conseguir marcar esse E. 1, E, 2, E. Outra dica para você também é colocar o quinto grau na mão esquerda. Então, em vez de fazer só o Mi, colocar o quinto grau. Colocaria 1, E, 2, E. Ou também a oitava, a oitava ao Mi. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Só que é uma coisa que você tem que pensar, porque às vezes tocando com a banda, essa mão esquerda pode atrapalhar um pouquinho, embolar um pouco o som. Então, eu aconselho você a usar a tônica e a quinta. O reggae tem uma característica de timbre muito legal, que é o órgão. Aqui no Yamaha EW400, a gente vai usar o órgão número 22, tá ok? E uma das dicas muito importantes é não sustentar a nota. Não vamos precisar do pedal de sustento. Por quê? A dica é ser bem sequinho. E não? E não? Tocar as notas não tão sustentadas, que é ela sequinha, que vai dar mais o swing do reggae. Então, eu vou tocar pra você com o órgão, pra você ver como é que fica. Viu? Ele já dá mais um swing diferente. Então, é isso. Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E aqui na descrição tem um link pro artigo se você quiser saber mais informações. Até mais. Tchau.